Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela do blog Eterna Leitura e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o livro A Lua de Mel, da Sophie Kinsella. Como vocês podem ver, eu tenho aqui a capinha do livro no celular porque eu li o livro em formato e-book, então eu não tenho ele físico pra mostrar pra vocês. Nesse livro nós vamos conhecer a história da Lottie, ela tá muito ansiosa esperando que o namorado dela, o Richard, peça ela em casamento. O problema é que eles estão almoçando aí no restaurante chique e tudo mais e ela fica esperando um pedido que não chega. Então ao tocar no assunto casamento, descobrir que ele não tava pretendendo fazer esse pedido e ela não quer acreditar que isso tá se repetindo mais uma vez porque com todos os outros namorados dela foi assim. Quando eles tocavam ou falavam no assunto casamento, eles mudavam de assunto ou então acabavam terminando com ela. Então ao perceber que o Richard não pretende pedir ela em casamento, ela decide pôr um fim nessa relação. O problema é que ela tinha recebido uma ligação já dias antes de um tal de Ben que ela não lembrava quem era, mas quando ela recordou, então ela acabou ligando de volta e eles marcaram o almoço. O problema é que esse Ben, ele é o namorado lá da época dela de 18 anos e quando eles se encontram nesse almoço e conversam, ele conta pra ela que todos esses anos que eles acabaram separados, não se viram mais, ele sempre foi apaixonado por ela e não entende porque apesar de eles serem jovens naquela época, eles vão terem se casado. Então ele acaba lembrando ela de uma promessa que eles tinham feito naquela época que era se ambos chegassem aos 30 anos e ainda não tivessem casado, eles iam se casar. Apesar de início a Lott ficar um pouco do pé atrás, ela acaba aceitando esse pedido de casamento e decide fazer as coisas diferentes dessa vez. Ou seja, ela vai esperar pra ter a lua de mel perfeita. Como então ela quer esperar até a lua de mel, o Ben vai querer que esse casamento saia o mais depressa possível. E em toda essa loucura aí da Lott em querer casar apressadamente com o Ben, vem na contramão a irmã dela, a Fleece, que vai fazer de tudo pra tentar impedir esse casamento. Porque como ela conhece a irmã das outras vezes que ela terminou o relacionamento, ela sempre fazia alguma escolha infeliz. Ela entrava em uma seita, queria fazer alguma viagem ou até melhorar alguma coisa, fazer algum estágio a mais no emprego. Então a Fleece acredita que essa vai ser mais uma das escolhas infelizes da Lott e por isso que ela não quer que esse casamento aconteça. Até porque a Fleece acabou se casando, o marido dela traiu ela, o casamento não deu certo. Ela tem um filho já de 6, 7 anos e tá passando pelo processo do divórcio, que tá sendo muito difícil e tá deixando ela bastante amargurada. E como a Fleece não quer ver isso acontecer também com a Lott, ela também, por isso vai ser um dos motivos que ela vai tentar impedir esse casamento. O Ben é dono de uma empresa que ele herdou do pai dele. Nessa empresa também trabalha um amigo dele, o Lorcan, que também vai juntamente com a Fleece contra esse casamento. Porque o Lorcan percebe que esse casamento também é uma válvula de escape pro Ben fugir dos problemas da empresa. Ele acredita que tá na hora do Ben parar de fugir e tomar as decisões de um adulto. Então o livro vai se alternar entre essas duas visões, tendo alguns capítulos narrados pela Lott e também pela Fleece. E como é um chiquilite, claro, Sophie Kinsella, já se pode esperar que o livro vai ser muito engraçado. Muitas confusões vão acontecer, tanto pela Lott querendo apressar esse casamento, como também pela Fleece vindo na contramão e fazendo de tudo, tudo mesmo. Vocês não imaginam o que tudo a Fleece aí vai fazer pra impedir que a irmã se case. Como eu já disse, o livro é um chiquilite e é ótimo pra passar o tempo, mas como nos demais livros da autora que eu já li, eu sempre consigo ver ela abordando aí um tema importante, mas claro, numa história assim, de uma forma bastante leve, que muitas vezes pra muitos passa despercebível. E o foco principal em A Lott de Mel, claro, foi o casamento. E a autora aí trouxe, digamos assim, nos dois lados da moeda, tanto o lado da Fleece quanto o lado da Lott. É interessante ver que a autora, no lado da Lott, ela conseguiu abordar a vontade que muitas mulheres têm de casar e a forma como muitas vezes os homens reagem a isso como se tivessem medo de assumir um compromisso tão importante. Claro que você tem que conhecer bem a pessoa, a instituição do casamento em si é um compromisso que precisa ser muito bem pensado e levado a sério e não feito apressadamente por uma decisão, aí um motivo qualquer que impulsione isso. Nesse lado que a autora explora do querer casar ficou bastante interessante. Ao mesmo tempo que ela abordou o lado da Fleece, que é o lado do divórcio. Que é muitas vezes quando o casamento acaba sendo uma decisão apressada, às vezes a pessoa não se conhece direito, acaba vindo, claro, o divórcio. E o que a gente vê bastante hoje em dia é por esse motivo da traição. Parece que as pessoas, elas não têm mais o compromisso de querer cumprir com os seus votos, com o que elas prometeram. Falta aí um pouco de respeito para com a outra pessoa, para você continuar sendo fiel. E como a gente vê a Fleece passando por esse processo de divórcio, é uma coisa que não deixa muitas pessoas amarguradas. E quando isso acaba acontecendo, as pessoas parecem que começam a se perguntar por que foi ter o caseiro. Quando na verdade a gente tem que aceitar o que está acontecendo e levar tudo de uma boa, que claro, sempre depois da tempestade vem o sol e muitas vezes coisas melhores estão por vir. Como é o que acontece com a Fleece, aí claro, tem o romance que já é de se esperar. Então, o livro traz aí um pouco de previsibilidade, mas é muito bom também por essas questões do casamento que a Sophie conseguiu abordar. Apesar de eu ter gostado do final, eu tenho um problema, digamos assim, com os finais que a autora dá para os livros, porque apesar de serem sim finais felizes, fica um pouco em aberto para deixar o leitor, digamos assim, voar com a própria imaginação e pensar como foi o depois do ponto final da história. Como eu já disse, é um finalzinho feliz, é, só que a gente às vezes fica esperando um pouco mais a descrição aí de que tudo realmente conseguiu se concretizar da maneira como nós imaginamos. Então é isso, pessoal, eu recomendo a Lua de Mel, caso vocês sejam os fãs de Sophie Quincella ou gostem do gênero chiquilite, porque é uma leitura muito boa, eu garanto que vocês vão dar muitas risadas. Enfim, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele like e de se inscrever aqui embaixo para receber todos os próximos vídeos. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!